O Everton, um Flamengo, zero, o Botafogo, veja mais uma vez, o pulsamento do Mano Correjo, Guerreiro, Cilino, o céu da bola, ela ficou com o Everton, Everton venceu no Cidão, Everton bota o Flamengo na frente, de novo, Mano Correjo, o Guerreiro, o Cilino, o céu da bola, o Everton, seis chances pro Cidão finalizando, Everton sai pra festa, sai pra comemoração, um Flamengo, zero do Botafogo, o de Everton, Roger Flores, Primeira vez que o Flamengo faz as ultrapassagens, cria possibilidade de encontrar o espaço